Abertura Olá, este programa faz parte do projeto de Mallarmé a Ferreira Goulart, Incursões Poéticas. Uma parceria entre a TV Cultura do Vale, a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, a Academia Montenegrina de Letras e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, através do projeto A Arte de Ler. Objetivamos conhecer um pouco sobre a vida e a obra de poetas e pensadores importantes da nossa história, como Mallarmé, Rui Barbosa, Olavo Bilac, Hilke, Fernando Pessoa e Ferreira Goulart. Alguns mais conhecidos, outros menos. Neste programa, em continuidade ao programa anterior, conheceremos um pouco mais sobre Olavo Bilac e sua poesia. Considerado o maior nome do parnasianismo brasileiro, Olavo Bilac foi bastante influenciado pelos poetas franceses. Suas poesias revelam uma grande emoção, nada típica dos parnasianos, um certo erotismo e influência marcante da poesia portuguesa dos séculos XVI e XVII. A correção da linguagem, o rigor da forma e a espontaneidade são as principais características de seus versos. De acordo com Paulo Recker Filho, abre aspas, Vamos, portanto, apreciar Inextremes, de Olavo Bilac. Nunca morrer assim, nunca morrer num dia assim, de um sol assim, tu, desgrenhada e fria, fria, postos nos meus os teus olhos molhados e apertando nos teus os meus dedos gelados. E um dia assim, de um sol assim, e assim a esfera toda azul, no esplendor do fim da primavera. Asas, tontas de luz, cortando o firmamento. Ninhos cantando, em flor a terra toda. O vento, despencando os rosais, sacudindo o arvoredo. E aqui dentro, o silêncio, e este espanto, e este medo. Nós dois, e entre nós dois, implacável e forte, arredar-me de ti cada vez mais a morte. Eu, com o frio aquecer no coração, tão cheio de ti, até no horror do verdadeiro anseio. Tu, vendo retorcer-se, amarguradamente, a boca que beijava tua boca ardente, a boca que foi tua. E eu morrendo, e eu morrendo. Vendo-te, e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo tua bela palpitar nos teus olhos, querida. A delícia da vida, a delícia da vida. Olavo Bilac exerceu vários cargos públicos no estado do Rio de Janeiro e na antiga Guanabara, tendo sido inspetor escolar, secretário do Congresso Pan-Americano e fundador da Agência Americana. Foi um dos fundadores da Liga de Defesa Nacional, da qual foi secretário-geral, tendo lutado pelo serviço militar obrigatório, que considerava uma forma de combate ao anafobetismo. Conferencista de plateias elegantes, sua obra tornou-se leitura obrigatória, sendo declamado nos círculos literários. É autor do Hino à Bandeira Nacional. Para finalizar nosso programa sobre Olavo Bilac, ouçamos Hora de Reis, ouvir estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto havia láctea, como um palho aberto senti-la. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. E aí, Obrigado.